E aí amigos do canal, atualizando vocês aí das melhores baterias que a gente está comprando. Acabei de receber hoje a terceira, terceira bateria comprada aí na vendedora Kingdor, vendendo as melhores baterias like PO4 disponíveis no mercado. As baterias da fabricante Calbee, primeira que eu recebi, segunda e agora a terceira. Preciso passar algumas informações importantes, que sempre me perguntam quando chega essa bateria, quando eu estou falando delas. Primeira questão, quando você vai comprar, tem o preço unitário e tem os combos. Agora tem alguns combos aí que sai mais barato você comprar 4 unidades do que de 1 em 1. Em 1 em 1 vai sair um valor, comprando 4 fica um valorzinho um pouco mais baixo, você já ganha esse desconto. E ainda tem o cupom exclusivo do canal, que é um desconto pequenininho, mas soma com esse desconto que já está sendo dado. Então eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, tanto do unitário, dos combos e o link do desconto. Quando você clica no link do desconto, aparece um anúncio, aí tem um cuponzinho, aí você coleta lá. Coletar o cupom e aí você usa esse cupom em qualquer um dos anúncios da Kingdor. De qualquer bateria, dá de 88, dá de 100, simples assim. Outra dúvida que o pessoal perguntar, se eu comprar, eu tenho que comprar de 1 em 1 para eles mandarem separado, cada um nessa caixinha aqui. Veja, a caixinha é essa aqui. Vem célula por célula nessa caixinha. Kingdor, seu melhor parceiro em energia solar, não precisa fazer compras separadas. Eu comprei, primeiro eu fiz a compra de duas células, em seguida eu comprei 6 numa mesma compra. Através do link, cliquei no link, selecionei 6 e comprei. A Kingdor mandou todas separadamente. Cada um dia ele mandava dois códigos, depois mais dois e foi assim. Ele vai mandando os códigos, enviando duas por dia, para que não chegue tudo de uma vez aqui no Brasil. E cada um com um código diferente. Sobre o código, o primeiro código que chega aí no AliExpress é um número bem grandão, doidinho. Um número que não funciona o rastreamento no site dos Correios. Depois de uns 12 dias de postado, é que eles atualizam e botam aquele código que é válido no site do Correio. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Que em 12 a 15 dias já chegou o códigozinho do postal brasileiro, do Correio Brasileiro. E quando você colocar, já vai aparecer como postado, depois quando chegou, depois toda a tramitação normal que a gente já conhece. E hoje, aí, você tem as opções de bateria de 100 amperes hora, que entrega 105, da Cal-B e da marca Ever, que são as melhores. Você tem a de 104, que entrega até 108, também da Cal-B. E você tem aí umas células que estão com preço excelente, por quê? Porque ela é de nominal 88 amperes, porém, ela chega a entregar até 95, entre 92 e 95. Mas muitas entregando aí os 95. Então, você tem uma célula com quase 5 amperes de diferença das de 100, que entrega 105. E com quase 100 reais mais barato do que a de 100 amperes. Então, é um custo-benefício excelente para você montar seu banco de baterias Live PO4. Como alguém que seja leigo que esteja chegando aqui, sistema 12V, você vai comprar 4 células. Vai ficar em série, vai ficar 12V, 12.8, 100 amperes. Se você quiser dobrar amperais, você compra 8. Coloca duas em paralelo, duas em paralelo, duas em paralelo, duas em paralelo e depois faz a série. E aí fica 12V, 200 amperes. Quer montar um sistema de 8S como eu estou montando? 24V, 8 células. Vai ficar 24V, 100 amperes. Podendo aí puxar instantaneamente, carga de até 2400 watts, que é 1C. Bom, pessoal, é isso. Estou deixando os links aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, tira aí. E deixa eu aproveitar aqui outra coisa. Eles mandam a bateria por questão de segurança. Essa foi a que chegou agora. Essas duas eu já carreguei, já descarreguei no teste e carreguei novamente. Quando chega aqui, eles chegam... Essa aqui, ó. Vai dar uns 105 amperes. No máximo tem 5 amperes aqui dentro. Ele manda quase completamente descarregada por questão de segurança durante a viagem, o transporte. E quando chegar, a gente vai fazer o teste aí. Então a tensão vai estar baixa. Provavelmente vai estar ali nos 3,18, 3,19. Vamos conferir aqui. Atenção. Olha, 3,17. 0,43. Vamos apertar um pouquinho, que aí ele melhora a leitura. 0,03 mili-ohms. 3,17 volts. Se eu apertar um pouquinho ainda mais aqui, diminui aí para casa dos 0,29 a resistência interna. Excelente. Conforme anunciado. Top demais. O que a gente vai fazer? Vou carregar ela aí até os 3,65 volts. Completamente. E depois vou fazer o teste da terceira. Estou testando todas as células. 105,1. A segunda, 104,9 amperes. Vou fazer o teste aqui, mas toda próxima aos 105 amperes. E vou mostrar para vocês. Beleza. A terceira que chegou. Das 8 que comprei, 6 já passaram sem tributação por Curitiba. Maravilha. Vamos aproveitar. Antes de vir a digital taxa, que aí não vai ter jeito. Vai ser a tributação em lá direto no site. Beleza?